Duas coisas rápidas aqui, porque recorrentes para a gente bater esse papinho matutino. A primeira delas está na manchete hoje da Folha de São Paulo. A cúpula do Judiciário do Brasil recebe auxílio moradia mesmo com imóvel próprio na cidade em que está trabalhando. A natureza funcional, administrativa e eu diria também moral, ética do auxílio moradia é o que o nome incorpora, o que o nome define. Você não tem onde morar, o Estado vai lá, usa dinheiro da sociedade para te auxiliar a instalar-se numa moradia, para você cumprir sua função pública. Essa é a única razão de ser e de existir desse recurso adicional entregue aos servidores públicos pela sociedade. Não há outra razão. Portanto, se esta razão desaparece, não há motivo, nem administrativo, nem operacional, nem ético, nem moral, para que o auxílio seja pago. Agora, vamos supor que você, numa determinada situação, se vê beneficiado por algo que eticamente, moralmente, administrativamente, operacionalmente não se justifica. É natural que as pessoas de bem, eu reconheço que a tentação é grande, reconheço que às vezes a dificuldade te leva a... Pô, peraí e tal, mas é o seguinte, uma coisa sistêmica, permanente, constante, estabilizada, regular, que incorpora nada mais, nada menos do que 72%, 7 em cada 10 que recebem na cúpula do judiciário, se valem desse direito, sem aquilo que o justifica, é uma apropriação que deveria levar suas excelências a algum nível de constrangimento, como, creio, levaria qualquer um de nós. Aquela coisa assim, você acha um dinheiro num determinado lugar, a reação das pessoas guiadas por um código mínimo de conduta moral e tal, de, olha, olha que caiu aqui, é de alguém, né? Por quê? Porque aquilo é uma vantagem se você botar no bolso, do ponto de vista material, você se deu bem, era um dinheiro que você não tinha e passou a ter. Mas tem ali um componente que incomoda, não incomoda? Você ali, na hora que você botar a cabeça no traveseiro, você vai dizer, pô, aquele dinheiro ali podia ser do cara que estava do meu lado, podia ser daquela dona de casa ali que estava indo para o mercado, daquele aposentado que não sei o quê. Eu até entendo que se você disser, olha, achei aqui 20 reais, 100 reais, alguém aí perdeu e tal, não, 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 não. Bom, não é de ninguém, você vai botar no bolso, não vai ficar procurando o dono daquele dinheiro o resto da vida. Mas se você não fizer essa pergunta básica, parece que você deu uma gatunada no dinheiro de alguém, que não é seu e tal. É mais ou menos o que o judiciário está fazendo. Ele está se fazendo de morto para usufruir de um benefício a que ele não tem direito em 72% dos casos, para citar apenas a cúpula do judiciário, a cúpula, aquela que deve dar o exemplo, alegando que existe uma lei, um liminar, um entendimento preliminar do Supremo, concedido pelo ministro Luiz Fux, que beneficiou o judiciário do qual faz parte uma filha sua no Rio de Janeiro, uma desembargadora do Rio, que mora no Rio, que tem apartamento no Rio e que passou a receber o benefício, podia então pelo menos dizer aqui, ó, concedo esse benefício absurdo a todo mundo, menos para minha filha. Ou ela podia dizer, papai concedeu para todo mundo, mas para mim não. Mas todos eles, diante da concessão estendida à categoria pela decisão do ministro Fux, passaram a embolsar uma grana a que moralmente, operacionalmente, administrativamente, não tem direito, não tem lógica, não tem fundamento. E que custa bilhões de reais ao contribuinte quando, incorporada a essa soma, estão também os benefícios pagos a outras muitas categorias do Estado e servidores em outros poderes. O Ministério Público está tomado desse tipo de benefício, a Advocacia Geral da União também, estaduais também, os tribunais de outras áreas também, os tribunais de contas, as assembleias legislativas e por aí vai. O Congresso Nacional é um negócio impressionante que, para que um juiz que tem o poder de te botar na cadeia ou preservar a tua liberdade, que representa um poder em relação ao qual qualquer sociedade democrática se coloca de forma reverente, diante do qual a reverência das sociedades é fundamental. Você tem que olhar para o judiciário com reverência, com respeito, com submissão. Ele é o poder maior, ele arbitra o que os mais poderosos podem ou não podem fazer. Está aí o próprio poder judiciário na iminência de mandar prender um ex-presidente da República por crimes que este judiciário entendeu que ele cometeu. E a sociedade vai aceitar isso. Vai ter um bafafá, muita discussão e tal, mas se meter ele na cadeia e o Lula, vai para a cadeia. Não vai haver uma convulsão, uma revolução para derrubar uma decisão do judiciário nesse sentido, nem mesmo quando uma parte importante da sociedade, segundo está dito aí na própria Folha de São Paulo hoje também, acha que ele não tem que ser preso. 53% dos brasileiros, diz a pesquisa do Datafolha, querem que o Lula seja preso. Mas 47%, portanto, não querem. Então, vejam, ainda assim, se chegar lá e dizer prende o Lula, vai prender o Lula. Se mandar prender o Temer, vai prender o Temer. Se mandar prender o Geddel Vieira Lima por mil anos, o Cabral por 200 mil, o tal, quem são essas figuras? São figuras que estavam na cúpula do poder. Então, o judiciário está acima de todos. E estando acima de todos, não pode-se conceder imoralidades, ainda que as formalize por liminares, por decisões, ou pelo quê? Não há papel, não há tramitação que consiga carregar legalidade quando a sua essência defende uma ilegalidade, uma imoralidade. É assombroso que nós estejamos diante de um poder que, em regra, tem que ser o poder supremo e é o poder supremo, diante do qual, repito, as sociedades têm que se colocar de forma reverente e submissa, concedendo-lhe, portanto, o status supremo dentro da hierarquia do país e da sociedade. E estes caras que integram e senhoras que integram este poder se valham de argumentos, de blá, 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 defendidos ostensivamente por suas associações, por suas corporações, para meter a mão nos R$ 100 do cidadão e enfiar no próprio bolso. Ora, se você tem a moradia na cidade X, você não pode receber do contribuinte auxílio para morar na cidade X. Discutir isso é ridículo. Isso é ridículo. Não tinha que ter essa discussão. Não tinha que estar sendo objeto de debate nacional. Não tinha que estar sendo discutido no Supremo. Agora o Supremo vai decidir se roubar dinheiro dos outros. É imoral ou moral, desde que o ladrão seja um juiz. Não, é imoral. Não importa. E aí, a pergunta que eu me faço volta para o começo da conversa. Há quem pegue os R$ 100 no chão, olhe para o lado, conclua que esses R$ 100 pertencem àquele outro cavaleiro que acabou de deixar cair o dinheiro e não percebeu. Porque os juízes que recebem auxílio-moradia sabem a quem pertence esse auxílio-moradia. Esse dinheiro tem dono. Esse dinheiro é dinheiro público. E o público somos nós. É aquela história que a Margaret Thatcher disse. Não existe dinheiro público. O dinheiro é do contribuinte. É do cidadão. Então, os senhores estão vendo uma nota no chão, sabem que não é de vocês, metem no bolso e não dão o grito de alerta. Olha, até aqui R$ 100 que eu achei. Porque os juízes que não têm direito a receber o auxílio-moradia, ainda que recebessem, como receberam do ministro Fux, uma nota no chão, deveriam dizer, não, essa nota não me pertence. Não tem que ter um debate sobre o auxílio-moradia. Não tem que ter uma discussão jurídica sobre o auxílio-moradia. Ele é uma indecência, ele é uma imoralidade nessas condições em que estamos abordando, em que a Folha explicita hoje na sua manchete, dizendo que 72, 7 em cada 10 ministros, membros da cúpula do Judiciário Nacional, embolsam R$ 100 que a eles não pertencem. E não são R$ 100, são bilhões e bilhões. É assombroso. É assombroso que essa discussão esteja sendo travada em pleno século XXI. Numa época em que, já há muitas décadas, se você olhar para outras democracias, para outros países, aberrações como essas nem seriam consideradas. E outras, que nem aberrações são vistas por boa parte do mundo, como determinados privilégios, das autoridades, carros oficiais, moradias, passagens e tal, nem são usadas, nem existem. Se você chegar na Noruega e disser que um deputado tem que pegar jatinho da Força Aérea Norueguesa para ir de bermuda para casa no fim de semana, às custas do contribuinte, os caras vão te botar, não vão nem te botar na cadeia, vão te botar num hospício. Porque é uma coisa que beira a loucura. Agora, lá na Noruega não tem sem teto, não tem sem terra, não tem cracolândia, não tem mendigo na rua, não tem criança fora da escola, não tem hospital com fila, não tem febre amarela sem vacinação. E nem assim eles se permitem essa ousadia de embolsar os 100 reais de cada um de nós e sair assoviando pela rua mais ricos do que deveriam estar. Outra coisa maluca foi ontem uma declaração do ministro da Defesa, Raul Jugman, em que, fazendo um balanço da situação da criminalidade no Rio de Janeiro, que está nas manchetes hoje dos jornais de São Paulo, do Rio, do país inteiro, os dois maiores jornais de São Paulo, porque você poderia dizer ah, isso é um caso que o Rio de Janeiro está dando destaque porque diz respeito ao seu cotidiano. Não, o Rio de Janeiro está dando destaque, mas a Folha de São Paulo e o Estado, por exemplo, que são os dois outros grandes jornais do país, as principais fotos hoje, nas primeiras capas de ambos, mostrando que a percepção nacional do problema do Rio é um fato, remetem ao episódio de ontem do Rio de Janeiro, em que uma das principais vias expressas, mais uma vez, a linha amarela, ficou fechada por ação dos traficantes nos dois sentidos, e que valeria, por exemplo, em Belo Horizonte, ou em Porto Alegre, ou em Brasília, é você fechar o eixão em Brasília, entendeu? A esplanada dos ministérios, não passa ninguém e acabou. É uma linha amarela, é uma coisa do... é marginal em São Paulo. Fecharam, pelo tempo que bem entenderam, botaram para quebrar tiro para chuchu, pessoas se jogando e tal. Isso trouxe à tona ontem, por ser o episódio mais emblemático do dia, é novamente a questão da criminalidade, da violência descontrolada no Rio de Janeiro. E o ministro da Defesa, que a rigor não é um responsável direto pelo problema, mas tornou-se um dos protagonistas, em função da entrada de forças federais para auxiliar as polícias do Rio no enfrentamento da criminalidade, resolve fazer uma análise do problema, sugerindo que as pessoas devem olhar também para aquilo que está melhorando e não ficar só apontando o que está piorando, o que continua problemático e tal. E aí coroa a sua análise, que poderia eventualmente ser sustentada por um ponto ou outro de melhora, não está visível, mas talvez um discurso dele tornasse esse ponto de melhora visível. Coroa a sua análise, dizendo que, na verdade, há um masoquismo da imprensa na cobertura da violência no Rio de Janeiro. Ora, ministro, tem idiotices que a gente devia tomar no café da manhã e engolir antes de vomitar. É impressionante que uma figura pública que se colocou como protagonista desse problema pelas responsabilidades que o Ministério da Defesa lhe atribui como força auxiliar ou comandante das forças auxiliares federais no Rio e em vários estados, dizer que a visibilidade e a forma como a imprensa trata esse fenômeno no Rio onde ele é mais visível, evidente que é mais visível, pela sua intensidade e pelas características, pela história da cidade e tudo mais, que a imprensa trata da forma que trata esse fenômeno por causa de masoquismo, que a imprensa é masoquista. Então, o ministro pode até achar que há uma dose de masoquismo na cobertura da imprensa, mas a dose de ignorância dele sobre os fatos, de alienação dele sobre os fatos é assombrosa. Vejam, só este ano já foram 14 policiais mortos no Rio de Janeiro, 14 em janeiro, média de quase um a cada dois dias. Foram 12 policiais militares e dois policiais civis, um deles um delegado, mortos pela bandidagem. Se você pegar esse número no ano passado, você teve 161 agentes de segurança pública mortos no Rio de Janeiro, 161, sendo 134 policiais militares. Se você pegar a manchete do Globo de hoje, você vê lá que foram 640, deixa eu ver o número exato aqui, 640 tiroteios no Rio de Janeiro, só em janeiro. No Rio de Janeiro, ministro Jugman, onde o senhor acha que o problema é de sadomasoquismo da cobertura jornalística, de mais de mil e tantas comunidades, chamemos favelas, comunidades, enfim, bolsões populares de moradia e tal, que são mais de mil as favelas no Grande Rio, ou só na cidade do Rio, mais de 90% tem o controle territorial nas mãos dos bandidos. A polícia não entra, o caminhão de gás para entrar paga pedágio, o gás é vendido para a comunidade a um preço que os traficantes determinam, há barreiras nas ruas, há lugares agora em que eles determinam que ao passar por eles, os moradores olhem para o chão, não podem encará-los. Isso, ministro, sem contar com práticas que já estão incorporadas ao dia a dia dessas comunidades, que eu mesmo já vi várias vezes, já passei por elas, em que você tem que acender a luz interna do carro, baixar o farol, baixar o vidro, diminuir a velocidade para passar pelas barreiras. É território deles, ministro. É a área onde o senhor não entra, eu duvido que o senhor vá lá entrar hoje. Hoje, o senhor só entra se botar os tanques do Exército, a Marinha, a Aeroa, aí o senhor vai lá fazer um discurso. Agora, ficar com essa cagação de regra, em solenidade engravatada, é muito confortável. Quer dizer que o problema da violência no Rio de Janeiro é a histeria, é o masoquismo da imprensa? O senhor é que precisa tomar uns comprimidos de realidade aí e parar de falar bobagem, né?